Uma alegria é poder ouvir a palavra pela vida da Irmanífa, a Irmanífa é uma serva do Senhor, nós queremos colocar a sua vida no altar, nas mãos do Senhor e que Ele te use poderosamente essa noite, que o Senhor fale conosco através da tua vida, de tudo que Ele ministrou em ti, que você seja um canal que flua com liberdade, em nome de Jesus, amém? As crianças de quatro anos estão liberadas para a salinha. A paz do Senhor. Já que estão todos em pé, acho que vamos aproveitar então, né? Eu queria somente falar um pouquinho, vamos fazer o seguinte, sentem, por favor. Para mim é motivo de alegria poder estar aqui, mas a responsabilidade é muito grande, nós sabemos. E eu lembrando quando o pastor Daniel falava numa escola de pregação, que o pregador tem que morrer. Aí eu nunca mais esqueci, quando acabou a escola, que acho que foi quatro semanas, o primeiro que veio pregar aqui foi o pastor Renato, e daí ele disse assim, hoje é o primeiro defunto que vai pregar. O pastor Renato falou isso, eu achei muito interessante. E quando a gente vai buscar do Senhor, o que que o Senhor, o que que Ele quer para nós? O que que Ele quer? Não é fácil. Parece assim que você pode pegar a Bíblia e virar de lá para cá e daqui para lá e você não encontra nada. Aí você vê mesmo que a gente não é nada. A gente vê que a gente não é nada. Só que essa palavra, por isso que eu pedi para sentarem um pouquinho, essa palavra, Deus falou comigo há alguns meses passado e eu fiquei meio questionando. E quando a semana passada a pastora Géu falou se eu podia trazer a palavra, veio assim ó, é aquela palavra, eu, Senhor, mas não é bem assim, né? Mas o Espírito Santo insistiu, insistiu comigo, eu disse não. Então, nós vamos falar. Conforme o Espírito Santo nos dirigir, espero não ser assim, muito delongas, que nem diz, com muitas delongas, mas vamos lá. No livro do, vamos ficar em pé agora, em reverência a palavra do Senhor. No livro do Apocalipse, nós temos no início do livro, quando o João, o apóstolo João, teve aquelas revelações do Apocalipse, muito importantes. E quando Jesus apareceu a ele, glorificado, resplandecente, e eu, meditando, quando nós estávamos cantando ali hoje, que ele disse, eu sou o alfa e o ômega, ele falou para o João, e foi falando coisas inefáveis, coisas maravilhosas, ali para o apóstolo João. E, aí Jesus foi, disse para ele, escreve, e ele foi escrevendo. Aí surgiu as sete cartas para a igreja da Ásia. Aí eu fui lendo, mas eu estava lendo, como é que diz, em sequência, eu estava lendo em sequência. Quando eu comecei a ler essas cartas, eu fui lendo, lendo assim, e sentindo maravilhada. Mas quando eu cheguei na sétima carta, foi ali que eu parei, e eu penso que eu já li todas essas cartas, no mínimo dez vezes, todas, para comparar uma com a outra. E quando eu chego na sétima, Deus fala comigo, é aqui, é aqui, entendeu? Então, é aqui que nós vamos ler. Então, Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo 14. Todos acharam? Diz amém? Amém. Ok. Então, no versículo 3 e o 14. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois, dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mas não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. No 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai querido, esta palavra, Senhor. Ó, Pai querido, neste momento, Senhor, eu repreendo, Senhor, todo o Espírito, ó Pai querido, que venha distrair. Todo o Espírito contrário, Senhor. Que neste momento, ó Pai querido, desapareça deste lugar, ó Pai. Senhor amado Pai, e que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade. Senhor amado Pai, dá-me da Tua graça. Que eu possa transmitir, Senhor, aquilo, ó Pai querido, que pelo Teu Espírito Santo, foi transmitido ao meu coração, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Podem se assentar, irmãos. Obrigada. Eu lembro quando eu, um dia, me chamaram para trazer uma palavra, e daí Deus tocou no meu coração com uma palavra. E eu, ah, beleza. Aí eu comecei, né, olhar para cá, olhar para lá e fazer anotação, né. E fui anotando, anotando. Eu nem lembro que palavra que era, que eu trouxe naquela época, eu não lembro. Mas eu tenho ainda as anotações lá. E eu fui anotando os contextos e achando, né, ó, isso aqui tá bom, tá bom. E fui anotando várias coisas. E, de repente, o Espírito Santo falou comigo e disse assim, você não vai parar de anotar? Ou você quer ficar falando lá há quanto tempo? Tu não vai deixar o meu Espírito falar? Para de anotar. Aí eu, ó, Senhor, tá bom. Então, parei. Foi só aquilo que eu tinha anotado, eu acho que eu nem consegui falar. E o Espírito Santo me repreendeu. Só que tem horas, eu não sei, acho que chama aquilo lá, como é que fala? Tarraxa? Quem entende aí de mecânica? O que é tarraxa? Um negócio que vai assim apertando? Então, o negócio vai apertando. Aí, quando eu senti que tinha que ser essa palavra, digo, meu Deus, tenha misericórdia. Como é que é? Quando, em muito tempo na minha vida, quando eu escuto, quando eu escutava essa palavra, era, como é que fala? Acabando assim com a igreja, né? Acabando com a igreja, tá morto, tá cego, tá nu, tá, né? Tá de tudo um pouco. Tá morno. Vou te vomitar da minha boca. E quando eu, meu Deus, mas tem que ser isso mesmo? Aí eu pensei, então deixa eu ir pra cá, ir pra lá. Deixa eu dar uma olhada. Daí o Espírito Santo falou comigo, pois essa vez tu não vai escrever nada. Tu não vai escrever nada. Tu não vai anotar. Tu somente vai ler. Somente vai ler. E deixa o meu espírito falar. Eu fiquei atribulada. Mas eu confiei, tô confiando no Senhor. E coisa maravilhosa. Claro. Eu dei umas investigadas, né? Eu só não anotei. Eu dei umas investigadas, sim. E eu achei muito interessante, porque Deus, Ele é, Deus Ele é Pai. Ele é maravilhoso. Na palavra do Senhor diz assim, que Deus, Ele conhece a nossa estrutura. E Ele lembra que nós somos pó. Não é? Foi Ele que nos criou. Claro que Ele lembra, que Ele sabe que nós somos pó. Eu já passei por experiência de Deus falar comigo, não no modo divino, no modo humano. Quando numa luta terrível eu cheguei e disse, Senhor, eu não acredito. Senhor, eu não acredito. Quando que tu vai me dar vitória nisso que eu tô pedindo? No mesmo momento, Deus falou assim pra mim. Eu, vocês podem achar estranho. Mas eu falei assim, ó, Senhor, eu não acredito. Quando que tu vai me dar vitória nesse assunto? No mesmo momento, Deus falou comigo, minha serva, e eu não acredito quando que você vai decidir fazer a minha vontade. E eu levei um chacoalhão assim, que eu quase caí daquele sofá lá, que eu tava no trabalho, deitada no sofá, né? Numa boa. A criança tava dormindo. E eu deitada lá e comecei a chorar, falar com Deus. Quando Ele me chacoalhou. E eu não acredito. Quando que tu vai decidir fazer a minha vontade? Que Deus já tinha me falado o que que era. Fazia mais de um ano que Deus tinha falado e eu tava na boa. Naquele dia, Deus me chacoalhou. Deus disse, Senhor, eu preciso, entendeu? Agora eu vou fazer a tua vontade. Por que que eu tô falando isso? Porque eu disse, eu dei umas investigadas, umas analisadas. E eu achei muito interessante, essa cidade, a Ditacuja aqui, Laodiceia, era uma cidade muito rica. Tinha muita riqueza lá. Eles produziam lá uma lã preta. Então, eles criavam as ovelhas pretas. E era só naquele lugar. E era uma lã brilhante. E eles tinham a tecelagem, umas fábricas nessa cidade. E fabricavam roupas finas daquela lã. E também cobertas, né? Cobertores. Era uma coisa muito chique. E eles comercializavam. Então, eles eram muito ricos por conta daquela lã. Muito rara. E outra coisa que me chamou a atenção. Naquela cidade, tinha centros de pesquisa, centros médicos. Quando eu tava olhando isso, eu lembrei de Boston. Que Boston vem de muitos lugares. Porque aqui, a universidade, os centros médicos, os melhores que tem. Eles vêm até de outros países. Aqui pra Boston, pelo menos, foi o que eu fiquei sabendo, né? Tá. Então, lá, em Laodiceia, era fabricado um pó. E aquele pó, e aquele pó era comercializado, e daquele pó era produzido um colírio. Era feito um colírio. Sabe pra que que é colírio, né? Então, eu achei interessante isso. Terceira coisa. Eles tinham muita riqueza naquela cidade. Mas eles não tinham uma coisa. Eles não tinham água. Então, tinha uma cidade próxima, chamada... Se eu não me engano, Ielápolis. Eu esqueci agora. Ielápolis, uma coisa assim. Esqueci o nome, porque eu não notei, viu? Eu só investiguei. Então, dessa cidade, que ficava distante a alguns quilômetros, eles fizeram aqueles aquedutos pra transportar água pra Laodiceia. Porque eles tinham muita riqueza, mas eles não tinham água. Entendeu? Só que até que a água chegava lá na Laodiceia, essa água tava morna. E ela não podia, não podiam tomar aquela água. Porque dava náuseas. Se eles tomassem aquela água morna, eles sentiam náuseas. Então, eles tinham que tratar aquela água, refrigerar ela. Aí que eu entendi, pra que fosse consumida. Aí eu comecei a pensar, que coisa interessante. Por que que quando Jesus fala dessa carta pra igreja de Laodiceia, por que que ele usa essas três coisas? As coisas que a cidade produzia, as duas coisas que era a riqueza lá das fábricas de tecidos de lã, daquele que eles produziam lá, né? E também o colírio que era fabricado lá, o material pra ser fabricado, aquele colírio, para curar as doenças dos olhos, era criado lá naquele lugar. Por que que Jesus, quando ele escreve essa carta, quando João escreve Jesus mandando ele, Por que que Jesus fala nessas três coisas? Eu comecei a analisar. É porque Deus, ele sabe o modo que nós vamos entender quando ele falar com nós. Por isso que eu disse que às vezes Deus não fala lá, no sentido lá divino. Naquela tremenda glória lá, ele desce. Ele desce. E tem uma parte também que diz que Deus, ele se inclina, né? Então, Deus desce para que nós entendam o que que ele quer falar com nós. Então, o que estava acontecendo naquela igreja de Laodiceia, que eu quero ser rápida, o povo era rico, o povo tinha dinheiro. E eles começaram a achar que eles não precisavam de nada mais. Que estava tudo bom, a riqueza, o dinheiro. Até diz que numa certa ocasião lá, não lembro agora no qual ano, teve um terremoto lá, que devastou a cidade. E eles não aceitaram a ajuda de Roma para reconstruir a cidade. Porque eles tinham o suficiente, eles não quiseram nada de ninguém. Eles reconstruíram a cidade sozinhos, porque eles tinham muito dinheiro. Então, os membros daquela igreja de Laodiceia, eles se achavam orgulhosos. Eles se achavam autoconfiantes. Eles não necessitavam de nada. Então, nós podemos dizer, até o escritor fala, que a única igreja das cartas, das sete igrejas, a única que Jesus não viu nenhuma coisa boa. A única foi a Laodiceia. Vocês são capazes de achar interessante uma coisa. Tem uma irmã aqui, na igreja nossa, e hoje ela não está aqui. E o nome dela é Laodiceia. E quando eu cheguei aqui, fazia uns meses já, sim, mas eu custo gravar assim os nomes, mas a irmã Ceia, para o senhor, irmã Ceia, para o senhor, irmã Ceia, para o senhor, para o senhor, para o senhor. Aí, um dia, eu perguntei, como é que é o teu nome mesmo? Ceia? E ela disse assim, não, meu nome não é Ceia, mas eu não gosto do meu nome. Deus disse, mas por que? Ela disse, porque meu nome é Laodiceia. E vocês acreditam que foi naquele dia que eu conversei assim com ela? E, de repente, na sequência, eu estava lendo lá em Apocalipse, e que Deus começou a falar comigo, eu voltei, dali alguns dias, semana, não me lembro, e fui falar com ela. Eu disse, Ceia, comece a gostar do teu nome. Porque, o que é que eu quero falar? Rápido. Ninfa, rápido? Vamos ver se é rápido. O que é que eu quero falar? Esses pontos aqui, ó. Que Deus me chamou a atenção. Porque eu li essas cartas umas dez vezes. E eu queria comparar uma com a outra, mas não tem como, não tem tempo. Até eu pensei, meu Deus, um dia eu peguei e li todas as cartas e marquei quantos minutos deu. Para ver se a igreja ia aguentar, eu leia as sete cartas. Mas eu li, vocês podem ler também, porque todo mundo aqui é leitor da Bíblia, né? Amém? Amém. Então, leiam as sete cartas e observem isso. Por que que foi que quando eu cheguei na sétima carta, eu, o Espírito Santo começou a falar comigo e foi, assim, tremendo, sabe? Porque vocês vejam, ali no versículo 15, então é do 3, né? É do capítulo 3, lá onde nós lemos. No versículo 15, que seja no, em continuação ali do 14 mesmo. Estas coisas diz o amém. O amém. O início e o fim, né? Estas coisas diz o amém. A testemunha é fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Primeiro, não tem como esconder. Ele conhece. Ele conhece o meu assentar. Ele conhece o meu levantar. O meu deitar. Na palavra do Senhor diz tudo isso. E nós sabemos disso. Não tem nada. Onde nós for, que nós podemos se esconder do Senhor. Não tem. Eu conheço as tuas obras. Que tu nem és frio e nem quente. Aí, por que que Jesus disse? Numa outra tradução, uma diz, Oxalá, você fosse frio ou quente. Em uma outra tradução fala, eu desejaria que você fosse. Aqui na minha fala, quem dera, você fosse frio ou quente. Por que que Jesus falou isso? Porque quem está frio, gelado, ele não está aqui dentro. Eu entendo que o frio está lá no mundo. E se ele está lá no mundo, ele vai sentir necessidade de se converter. Por isso Jesus falou, Oxalá, se você fosse frio então, que tu ia reconhecer. Tu ia reconhecer o mundo lá do pecado e você ia vir. Ou quente. Jesus falou. Mas, como assim, porque você é morno. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Deus de misericórdia. Deus não quer, Jesus não quer que nós continuemos na mornidão. Deus não quer. Nós não podemos continuar. o pastor Daniel falando aqui no domingo, se eu não me engano, quer dizer, quase cada domingo ele fala. Ele diz, e Deus mostra, que tem pessoas que estão ali. E estão ali. desculpem falar, cada um cuida, né, do seu, mas não abre a boca para adorar. Não abre a boca, não consegue, meu Deus. Às vezes eu penso, Senhor, se eu tivesse quantas vidas para ficar te adorando, Senhor, te adorando, te adorando, te adorando. Teve, teve ocasião, muitas ocasiões, eu estou lá no meu banco, eu estou lá que não aguento, que não aguento. E eu penso assim, não, deixa, eu vou ficar aqui mesmo, ficar aqui mesmo. Mas parece que você não vim para frente, porque a glória, a glória está em todo lugar. Mas parece que a especialidade está aqui. Que se você chega aqui, você abre, você adora. É, é isso mesmo. Aí Jesus falou assim, quem dera você fosse frio ou quente, mas porque é morno, eu não te aguento mais. Irmãos, vamos ter misericórdia de nós mesmos. Não vamos chegar nesse ponto de Deus falar para nós, eu não suporto mais a tua mornidão. Decide. Era mais, Sirenda. E eu estava... Sério mesmo, o irmão Nicolas pregando aqui domingo, dois domingos atrás, ele falou assim, que ele ficou um dia, ele ficou outro, e nada vinha, e nada vinha, e nada vinha. Para mim, veio, mas eu não sabia o quê. Para mim, veio, mas Senhor, mas é isso? Mas, Senhor, mas escuta aqui, ó Senhor, é aquele negócio que quando eu chego lá na frente, eu esqueço de tudo. como é que fica, Senhor? Comentei isso com meu esposo, amor, eu não vou poder escrever nada. Ele disse, ai, eu disse, eu não sei, só que eu estava atribulada, eu estava atribulada, e de repente, eu disse assim, o quê? Mas Satanás, tu vai sair retirada, é tu que está querendo me intimidar, é tu que está querendo me dar temor, é tu, tu vai sair agora, tu vai sair agora, e daquele momento que eu reprendi, entrou uma paz dentro de mim, mas uma paz, uma paz assim que, olha, vocês não acreditam, ai eu só glorificava, ai hoje eu estava lá, no meu trabalho, assim, e estava lá orando, sabe, mas nada, pedindo nada, só glorificando pela vitória, e eu disse assim, Senhor, se tu fizer a obra em um coração, nesta noite, Senhor, eu já estaria feliz, mas Deus quer fazer a obra em mais corações, em mais, porque eu creio que nós vamos sair da mornidão, e daí, muito interessante, aí eu, como não anotei nada, aí eu saí de lá, e vim aqui assim, na frente, e daí de repente, não sei, quem que me deu assim a ideia, tá, e qual é o título, do que você vai falar lá? o título? aí eu, ah, ok, Espírito Santo, tu me deu a palavra, eu sei que tu vais falar conosco, nesta noite, aleluia, se tu queres, Espírito Santo, um título, me dá, então, me dá agora, porque não tem, e se tu não der, também não deu, aí o Espírito Santo falou comigo, o título é o seguinte, faz a pergunta, em qual dos grupos, você se encontra? Aleluia, sua glória, em qual grupo, que nós se encontramos, gente? Em qual grupo, que nós se encontramos? No grupo morno? No grupo parado? É, não, mas Deus, não, mas Deus fala comigo, do mesmo jeito, Deus fala comigo, não, aí, vamos continuar, mais um pouquinho, então, que eu tenho que terminar, tá bom, pois dizes, eu estou rico, e abastado, não preciso de coisa alguma, não é, assim, o nosso caso, aqui, de muitos, de nós, né, que chegamos do Brasil, há pouco tempo, eu já moro aqui, um pouco mais de anos, né, mas, muitos chegaram, né, não é o caso, não, eu estou rico, estou abastado, e não preciso de coisa alguma, e daí Jesus disse, mas tu não sabe, né, você pensa que é rico, mas tu não sabe que és o infeliz, sim, miserável, pobres, e cego e nu, por quê? Porque espiritualmente, ele está dessa maneira, vida, e daí Deus me trouxe a memória, essa semana eu estive, em, em um lugar, precisava fazer uns trabalhos, uns trabalhos no meu carro, e encontrando com, alguma pessoa, e Deus fez eu entender claramente isso aqui, essa parte, porque nós, cheguemos do Brasil, vamos falar bem o que é verdade, eu cheguei assim aqui, com uma mão na frente, a outra atrás, é um dizer nosso lá, sem nada, eu cheguei aqui com dinheiro emprestado, entendeu, financiaram a minha passagem, cheguei aqui, 22 anos atrás, sem nada, entendeu, só que teve pessoas, servindo a Deus, junto conosco, há 20 anos atrás, há 20, 22 anos atrás, o pastor Daniel, a pastora Jael, nós congregava juntos, e nós servíamos ao Senhor, na mesma igreja, pessoas humildes, que serviam a Deus, ali junto conosco, e hoje, eles estão, ricos, hoje eles estão ricos, materialmente, acabados, espiritualmente, porque, o Senhor abençoou, a vida deles, ai, eu não preciso mais, eu não tenho tempo, não tenho tempo, para ir na igreja, não, é muito, é muito trabalho, é muito business, é muito negócios, é isso, é aquilo, é aquele outro, ai, eu sentando, com uma pessoa, que é da família, e conversando com ela, quase uma hora, entendeu, porque até a família, foi abandonada, por causa do dinheiro, ai, quando tem muito dinheiro, é fácil, se arrumar, outra família, e ali, Jesus ficou esquecido, Jesus ficou de lado, e eu, pensando, muitos chegaram aqui, um ponto positivo, maravilhoso, que muitas pessoas, chegaram aqui, nesse país, e aqui, eles encontraram Jesus, amém, glória a Deus, por isso, mas outros, chegaram aqui, serviam a Deus, no Brasil, e chegaram aqui, e o dólar, tirou eles, da presença do Senhor, então, aqui, Jesus disse, você diz, eu estou rica, bastardo, eu não preciso, de coisa alguma, só que você, não sabe, que você é um miserável, pobre, cego e nu, só que quando, no versículo 18, ele começa a dizer assim, eu, Jesus falando, eu aconselho, que você compre, de mim, ouro, provado, ouro refinado, pelo fogo, para que você, se enriqueça, e vestiduras brancas, para você, se vestir, para que não, apareça, a tua nudez, e colírio, para você, ungir os teus olhos, a fim de que vejas, interessante, as três coisas, daquela cidade, foi o que Jesus, falou, venha, comprar de mim, e quando, o Espírito Santo, falava comigo, eu vi Jesus, pela fé, claro, numa loja, um balcão, e as pessoas, chegando ali, Jesus, me vende, me vende aí, desse ouro, que tu tem, me vende aí, dessa vestimenta, que tu tem, Jesus, meu Deus, aí Deus, começou a falar comigo, me perdoem, que eu estou espichando, aqui eu estou me alongando, Deus começou a falar comigo, muitos, não tem esse privilégio, de chegar na minha loja, e eu que vou vender, para eles, mas Senhor, mas eu não tenho dinheiro, e aí Jesus, o Espírito Santo, me levou lá, para Isaías 55, vende, comprai, sem dinheiro, e sem preço, meu Deus, mas Jesus, mas tu tem uma loja, então, que tu está dizendo, venha comprar de mim, o ouro, a roupa, vestimenta branca, o colírio, para os teus olhos, muitos hoje, não vê mais, não vê, o inimigo, pode estar ali, do lado dele, não percebe, até que o inimigo, dá aquela rasteira, já se foi, porque está cego, e Jesus falou aqui, e eu, meu Deus, mas é muito pesado, mas é essa palavra, então, amém, aí, ok, aí, no 19, no versículo 19, aí Jesus dá assim, Jesus pensa assim, ai, mas eu estou açoitando duro, está duro o negócio ali, o discurso ali, a carta está pesada, aí, no 19, Jesus fala assim, ó, eu repreendo, e disciplino, a todos quantos eu amo, qual o pai, que não ama o filho, aí, lá vai, a ninfa, se lembrar, quando ela era pequena, assim, pequena não, eu sou ainda, né, quando eu era mais nova, muito arteira, fazendo muita bagunça, muita arteira, e quando o pai chegava de viagem, ele viajava muito, né, o pai era obreiro do senhor, viajava muito, visitando, e, quando ele chegava de viagem, a mamãe contava, o que que a fulana fez, o que que isso fez, e o que que a ninfa fez também, então vem cá dona, vem cá, aí ele levava a gente, no primeiro ele ia lá fora, eu, Jesus, nossa sério, tirava lá umas varinhas, lá do pé de marmelo, não sei se quem conhece, ou do pé lá de pêssego, né, que a varinha é boa, tirava duas, três lá, e daí me chamava, ninfa, vem cá, eu me arrepiava, daí ele sentava, assim na cama, e eu sentava também, ninfa, por que que você fez isso? E ele começava, escorrer as lágrimas, e ele dizia, eu vou te dar umas varadas, para você não fazer mais, ó, você não obedeceu a mãe, quando eu estava viajando, e ali ele fazia uma oração com a gente, e pegava aquela varinha, e dava assim nas pernas da gente, a gente saia dali com as pernas, assim, riscadinhas, sabe? E aqui Jesus disse, eu repreendo, e disciplino, noutra tradução, numa fala, castigo, né, é o castigo, a disciplina, vamos dizer, eu repreendo e disciplino, disciplino, a todos quantos amam, daí Jesus fala, ser pois zeloso, e se arrependa, o que quer dizer esse, se arrepender, ser pois zeloso, se arrepender com zelo, com zelo, não assim, ah, já me arrependi, pronto, não, é com zelo, senhor, o que que tu quer purificar na minha vida, senhor, o que que tu, o que que tu precisa tirar, Espírito Santo de Deus, me revela, o que que eu preciso melhorar, que na palavra do senhor diz, conheçamos e prossegamos em conhecer o senhor, então, nós precisamos continuar, prosseguindo, em conhecer o senhor, então, nós precisamos se arrepender, cada dia, cada dia, cada dia, se arrepender daquilo que nós, desagrademos ao senhor, então, o que Deus assim fez eu entender, que as outras igrejas, das outras seis cartas, eles não tiveram tanto privilégio, como essa igreja aqui, de Laodiceia, porque nessa igreja aqui, Jesus demonstrou, um amor, tão grande por eles, que nas outras igrejas, ele, foi outras coisas, que ele falou, e pra mim, foi muito maravilhoso, quando Jesus, o Espírito Santo, fez eu entender, primeiro, nós já, tivemos a oportunidade, e o convite, de ir na loja dele, pra comprar o que? ouro, as vestes brancas, e o colírio, aí nós, tendo o colírio, e os olhos, bem curados, nós não vamos ser, mais enganados, né, olha só a oportunidade, aí no versículo 20, aí me derrubou, que no versículo 20, ele diz assim, o que? Jesus, Jesus batendo assim, na minha porta, que não é na porta ali, da igreja, é na porta nossa, do nosso coração, eis que estou à porta, e bato, se alguém, o que? se alguém, ouvir a minha voz, porque tem muitos, que não ouvem mais, não ouvem, eles mesmo, eles mesmo, fecharam os ouvidos, então se alguém, ouvir a minha voz, e mais uma coisa, e abrir a porta, porque Jesus, não é mal educado, o satanás, entra, quebrando porta, derrubando, destruindo, entrando, e fazendo, arruaça, que nem diz, né, Jesus não, Jesus é educado, eis que estou à porta, e bato, se alguém, ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo, me fale, na qual das cartas, Jesus está, está chegando, tão pertinho, de bater, bater na porta, na qual das outras cartas, isso que eu achei, tão maravilhoso, todos esses pontos, que eu estou falando, então, se nós abrir a porta, é só nós querer abrir, ele está batendo, e eu creio que nessa noite, ele está falando, ele está falando, e tem pessoas aqui, que estão fazendo o propósito, mas você precisa cumprir, não, eu quero, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair dessa mornidão, mas então, saia hoje, saia hoje, deixa o Espírito Santo, te queimar, deixa o fogo, do Espírito Santo, te queimar, saia hoje, da mornidão, abra a porta, Jesus está pedindo, Jesus está, além dele oferecer, o que é para nós comprar, ele está agora, suplicando, batendo na porta, imagina nós, lá dentro de casa, e de repente, escutar uma batidinha, na porta, nós não vamos atender, claro que sim, e chega lá, Jesus, batendo na porta, mas entra Jesus, eu lembro lá do Zaqueu, né, que daí Jesus foi, quando ele recebeu Jesus, Jesus foi lá, dormiu lá, pousou, que nem diz pousou, dormiu lá, pernoitou, lá na casa do Zaqueu, e entrou salvação naquela casa, porque o Zaqueu, abriu a porta, para o Senhor Jesus, é isso? então, eu já estou terminando agora, no versículo 21, aí, eu digo, não senhor, então está bom, então é isso mesmo, que nós precisamos, nessa noite, isso mesmo, porque em todas as outras cartas, que agora, eu deixo vocês assim, bem curiosos, quem ainda, nunca leu, né, mas quem já leu, também vai ler de novo, nas outras cartas, Jesus diz, olha, aquele que vencer, é, eu vou fazer ele coluna, no templo do meu Deus, e ele nunca sairá, na outra carta, ele diz, ó, aquele que vencer, eu vou, eu vou dar para ele, uma pedrinha branca, e na pedrinha escrito, o novo nome dele, e ali, Jesus foi dizendo, em cada carta, para o vencedor, qual que era o galardão, que ia ter, e nessa carta aqui, depois de Jesus, açoitar, e açoitar, e dizer que, nada de bom, deles, né, aí Jesus fala assim, ao vencedor, eu dar-lhe-ei, sentar-se, sentar-se comigo, no meu trono, ao que vencer, Jesus sabia, que o problema lá, da igreja de Laodiceia, era muito sério, mas a promessa foi grande, aquele que vencer, ele vai sentar comigo, no meu trono, assim como, eu venci, e me assentei, com o meu pai, no seu trono, não é maravilha, isso? Não é maravilha, depois, nós ir na loja de Jesus, comprar, as maravilhas, que ele tem lá, para vender, e depois, ele chegar, na nossa porta, e bater, a mais turiã, da Ramanaya, e entrar, dentro da nossa casa, e ceiar, conosco, e nós com ele, o que é ceiar? É sentar, em volta de uma mesa, e comer umas coisas boas, né? Ali, Jesus, na nossa casa, e Jesus ainda fala, olha, aquele que vencer, vai sentar comigo, no meu trono, oh, meu Deus, aí, Deus falou comigo, tu está entendendo, por que, que essa carta, aqui é especial? É bem por isso, porque Jesus, demonstrou, aquele amor dele, tão grande, tão grande, mas, o que, que nós temos, que fazer? Nós temos, que tomar, uma decisão, e a decisão, tem que ser, hoje, a decisão, tem que ser, hoje, o que Deus, o Espírito Santo, fez, eu entender, aquele que está frio, que está lá no mundo, quando ele aceita Jesus, ele está no primeiro amor, ele está fervoroso, ele está quente, que nem Jesus disse, né? Oxalá, fosse frio ou quente, ele está quente, mas, ele vai deixando, por que, que ele vai, por que, que ele vai deixando, de ficar quente? Quando a chaleira, com água, vocês enchem a chaleira, com água, e vocês, coloca lá, no fogão, para esquentar, vocês não, nós, né? Nós, coloca lá, para esquentar, a água, vai esquentando, 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 e de repente, começa a ferver, o apóstolo, Paulo, para, na carta de Romanos, capítulo 12, versículo 11, ele fala assim, sede, fervorosos, no Espírito, servindo ao Senhor, fervorosos, fervorosos, o fervor, vem de ebulição, é uma coisa, que está fervendo, o fervor, sede fervorosos, no Espírito, é fervendo, quando a gente, coloca a chaleira, lá da água, para esquentar, e a água, começa a ferver, ela entra em ebulição, começa a ferver, que até derrama, mas, pegue a chaleira, e tira do fogo, coloque lá, em cima da pia, e deixe lá, e calcule, quantos minutos, lá vai demorar, para a água ficar morna, nós não podemos sair, nem um dia, nem um momento, nem uma hora, nós não podemos sair, desse fogo, do Espírito Santo, tem um hino, que fala assim, Espírito Santo, de Deus, daí, que a minha voz, não dá, Espírito Santo, de Deus, em mim, não deixa a chama, apagar, se nós sair, se nós sair, do fogo, claro, que nós vamos ficar morno, nós temos que estar, todo dia, buscando esse fogo, aí, eu fui lá, para, que eu não, não anotei nada, né, mas, em Levítico, em Levítico, esse eu anotei, porque eu esqueci, só, Levítico 6, e 13, diz assim, o fogo arderá, continuamente, sobre o altar, não se apagará, é continuamente, irmãos, é continuamente, irmã, é continuamente, irmão, não é, não é loucura, não é fanatismo, para nós vencer, esse mundo, para nós vencer, nós temos que estar, sempre, fervorosos, no Espírito, vamos ficar em pé? E a pergunta, em qual dos grupos, que nós, estamos hoje? Em qual dos grupos? Em qual dos grupos? Eu quero estar, no grupo dos fervorosos, eu quero, eu quero estar, no grupo dos fervorosos, vamos chegar, para frente? Que nem diz, please, né, please, vamos chegar, para frente, vamos fazer, uma reflexão, em qual grupo, que nós estamos? se nós estamos, se sentindo mornos, apagados, acenda a chama, dobra o teu joelho, porque, com o joelho dobrado, e com a palavra, aqui aberta, ó, mas aberta, não lá na estante, não, aberta, aberta, lendo, comendo a palavra, é só, é só no joelho, e na palavra, é só, é só, eu estava, lembrando, digo, meu Deus, a igreja aqui, a Bethesda, que é uma bênção, ela tem, dois trilhos, tem dois trilhos, um, é a oração, outro trilho, é a leitura, da palavra, e daí, a máquina, que puxa, é o Espírito Santo, eu não erro, mas, é, então, se nós, só ler a palavra, ah, não, eu estou lendo até, mas, quando eu vou orar, não sei, não consigo ficar, de joelho, então, ore sentado, não consegue, então, faz, que nem o pastor Daniel, ele falou, que ele ora caminhando, ele ora caminhando, caminhando, eu oro de qualquer jeito, eu oro caminhando também, sentada, deitada, eu oro de qualquer jeito, porque, dá para orar, mas, tem que ter os dois trilhos, tem que ter os dois trilhos, daí o negócio vai para frente, e eu creio que nessa noite, nós vamos, incendiar, ainda não, ainda não, só um minutinho, o senhor, pediu para eu fazer algo, antes de, antes de fazer o apelo, a senhora, por gentileza, fica aqui, não terminou ainda, apenas que, eu não, não costumo continuar a mensagem de ninguém, mas, não vou continuar a mensagem não, mas, o senhor, ele falou para mim assim, enquanto ela falava, ele falou para mim assim, fala para eles, o que que é, o morno, como que você fica morno, porque tem gente aqui, que está, não sabe, será que eu estou morno, não acho que eu estou, talvez alguns já sabem, mas, o senhor falou, só essas coisas aqui para mim, ela já falou, que é a pessoa que está indecisa, a indecisão, e eu estou falando de pessoas que, não estariam dentro de uma igreja, se não tivesse, pelo menos, pensando em servir a Deus, só que é morno, eu quero, mas, eu não quis ainda, aí fica adiando, já sabe o que fazer, mas, tem ficado adiando, tem sido indiferente, a pessoa já sabe, ela sabe, que ela precisa ser esquentada, mas, ela está sendo indiferente, e aí, o senhor falou comigo assim, é a pessoa que não está reagindo mais, a minha voz, ela ouve a minha voz, mas, ela não reage, ela sabe, que eu estou falando com ela, mas, ela não responde, é aquele que faz de conta, que não foi tocado por mim, e eu já toquei nessa pessoa, Deus fala, mas, ela está fazendo de conta, que eu não toquei nela, ela não obedece, ela não responde, ao que Deus já fez, nela, Deus fala que, o morno, é porque ele já foi quente, e ele foi diminuindo, diminuindo, e ele está nesse estado, que o apelo, que o senhor quer que faça aqui, é para a pessoa ser avivada, é para ela receber o fogo, é para ela sair desse estado, que ela estava quente, ela desceu, e ficou fria, e aí, quando ela falou, o versículo 20, que se ouvir a minha voz, e abrir a porta, o senhor falou para mim assim, quando começa a ouvir a minha voz, e começa a abrir a porta, começou a esquentar de novo, é hora que sai da mornidão, e aí, ele falou para mim isso aqui, que a mornidão, está roubando, o trono das pessoas, porque nesse texto, o que vence a mornidão, vai assentar no trono, então, tem gente que vai perder o trono, porque não está respondendo, a voz de Deus, você ficou morno, e não quer sair dessa mornidão, fica adiando, não, eu vou me consertar, não, eu vou me consertar, não, eu vou me consertar, já tem não sei quanto tempo, que está falando isso para si mesmo, mas nunca conserta, nunca toma a decisão, vai perder o trono, indiferente, a voz de Deus, dizendo, eu não fui tocado ainda, e Deus, não, eu já toquei sim, eu já toquei em você sim, foi isso, que Deus manda falar, é verdade, que nossa noite, nós possamos abrir, o nosso coração, aleluia, que nem o pastor falou, Jesus está batendo, batendo, é só nós abrir, e o Espírito Santo vai entrar, e nós vamos sair da mornidão, e o Pentecoste vai ser grande, o poder vai ser grande, e vai alastrar, amai, suriandara maia, clama o Senhor, clama, clama nessa hora, Senhor, aviva, amai, suriandaias, aviva, Senhor, aviva a tua igreja, alamai, suriandaias, aviva, Senhor, aviva os nossos corações, Senhor, alamai, suriandai, ó Pai, que o verdadeiro arrependimento, Senhor, cheque, ó Pai, meu Pai, perdoa, Senhor, meu Pai, ramai, suriandara maia, se nós muitas vezes, não temos dado ouvido, a tua voz, Senhor, tem misericórdia, Senhor, amado Pai, nós queremos, Senhor, mais uma chance, vamos abrir aqui um pouco, aqui no meio, vamos abrir aqui um pouco, se você está se sentindo, meio morno, meio esfriado aí, fora do fogo do Espírito, vem aqui para o meio, não tenha vergonha, vergonha nada, perdeu o trono, jamais, suriandara maia, que nem o pastor falou, não vamos arriscar perder o trono, por causa da mornidão, vem aqui, em nome de Jesus, abre a porta, abre a porta, porque Jesus está chamando, alamai, suriandai, eu estava pensando, Senhor, mas como está pesado, Senhor, como está pesado, como Deus está falando, mas é isso mesmo, para nós chegar, lá em cima, não é fácil, é assim mesmo, é com força, é por força, que se possui o reino, lamai, suriandai, não é na vida da mornidão, não, achando um pé na igreja, um pé no mundo, ou que sejam os dois, na igreja, mamorno, não, venham aqui, em nome de Jesus, vamos nesta noite, se reavivar, Espírito Santo de Deus, em mim, não deixa a chama apagar, aleluia, Santo, eu só quero dizer uma coisa, para você essa noite, que Deus não erra de endereço, o que Ele falou aqui, tem endereço, se hoje ouvir, diz a sua voz, sabe por quê? porque tem gente aqui, que está morno, que está precisando tomar uma decisão, e Jesus está te convidando, não sou eu que estou te convidando, é Ele que está te convidando, você precisa tomar um passo, você precisa tomar um passo, se você é aquela pessoa, que não consegue orar, você está morno, se você é aquela pessoa, que não consegue ler a Bíblia, você está morno, e quantos crentes estão assim, o fato de você vir à igreja, não te diz que você está quente, então não se engane, a oportunidade do Senhor, Ele está te dando hoje, eu quero abrir os teus olhos, eu quero, ei, eu quero trazer entendimento, eu quero trocar essa veste, eu quero te dar sapato novo, para você caminhar, eu preciso fazer algo, mas você precisa tomar uma decisão, e a porta continua aberta, tem algumas pessoas aqui, que o Senhor me revelou, mas o Senhor falou para mim, não chama, eu poderia ir aí, te apontar, mas eu não vou, eu não vou, você sabe porquê? Porque isso é contigo, e o Senhor, louvado seja o Senhor, tem gente ouvindo, 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 yes, yes, você está aceitando, é o convite do Senhor, você está aceitando, o convite dele, de se render, de ser miente, oh Senhor, me toca, me transforma, muda a minha história, ora, morno não entra, morno não entra no céu, ei, morno não entra no céu, thank you Jesus, e você sabe uma coisa, que eu acho interessante, que muitas pessoas, elas se acostumaram, com a igreja, elas se acostumaram, com a vida de mornidão, interessante, que o morno, chega para o crente, avivado, e fala assim, isso aí, depois muda, isso é só porque você, conheceu Jesus agora, isso é mentira do diabo, porque eu estou quente, quero continuar quente, até o dia que Jesus voltar, eu quero continuar, fervendo, pelo meu Senhor, sabe por quê? Porque muito é perdoado, muito ama, e eu quero aprender a mais Jesus, muito mais, do que eu tenho amado, Thank you Jesus, yes, yes, louvado seja o nome do Senhor, yes, yes, escute, porque esse convite, não é meu, ele é dele, ele é dele, ele está te convidando, é uma oportunidade, é mais uma oportunidade, louvado seja Jesus o teu nome, louvado seja Jesus o teu nome, eu te adoro essa noite, eu quero pedir os obreiros, para estar ministrando, Nami, Débora, escute, há uma guerra, espiritual muito grande, contra a sua vida, só o Senhor sabe, que você está passando esses dias, mas hoje, o Senhor está te dizendo assim, eu te vejo, e o Senhor está vindo com a mão hoje, para trazer vida, para trazer vida, ei, o inimigo mente para você, ele mente dizendo, que você não é importante, ele mente dizendo, que as pessoas não se importam com você, ele mente que você é rejeitado, quem é rejeitado é o inferno, quem é rejeitado é Satanás, Jesus te ama, e ele diz assim, fala para ela, que o que eu planejei para ela, é muito grande, e eu estou colocando esse demônio, que tem lutado por ela, eu estou colocando por terra, hoje, é hoje que tu solta, é hoje que tu solta, ah, 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 ah,